Olá, pessoal. Meu abraço fraterno, meu agradecimento por toda a atenção que vocês deram e continuam dando à nossa campanha eleitoral. Eu quero fazer aqui uma pequena reflexão e também um convite. Quando nós chegamos no governo do Estado, nós pegamos um Estado sucateado, um serviço público desmoralizado, com arrocho salarial brutal. Nós não tínhamos políticas sociais, não tínhamos políticas para agricultura familiar. Fizemos grandes políticas sociais na área de defesa dos direitos da mulher. Reestruturamos a segurança pública no Estado. Os efeitos são sempre efeitos que vão se processando ao longo do tempo. Na educação, nós saímos do 11º lugar. Na qualidade da educação básica, viemos para o 2º lugar. Demos maior aumento salarial da história do magistério, que dá uma dor, inclusive, aos nossos adversários, para debater sobre isso, porque eles até temem, como eles dizem, não poder pagar depois. Deixa que nós pagamos. Nós sabemos como fazer isso. Nós estamos gerindo muito bem o nosso Estado. Esta reflexão é para que você preste atenção no debate que vai ocorrer quinta-feira, às 10 horas da noite, na RBS TV, onde nós vamos fazer o debate final. De duas posições. Uma posição que diz que o Estado só pode crescer, só pode se desenvolver com políticas orientadas numa relação com o governo federal e políticas que destravem o crescimento, com investimentos públicos e privados, sem sonegar gastos para a educação, para a saúde e para a segurança. E um outro projeto, que vocês já conhecem, que está sintetizado no que foi o governo Ieda Cruz, aqui no Estado. Recessão, desemprego, falta de investimentos públicos, falta de políticas sociais, arroz salarial para os servidores. Esse debate vai estar presente na quinta-feira. Por isso, eu convido, eu te convido para que você reúna a família, os amigos, as pessoas que estão em dúvida, a tua comunidade afetiva, e assistam ao debate. E decidam, a partir dali, o que é melhor para o Rio Grande do Sul. É prosseguir nesta mudança e dar mais uma oportunidade para nós continuarmos com esse trabalho ou voltar para o passado. O passado de crise, o passado de instabilidade, o passado de violência contra os movimentos sociais, o passado de falta de relação com o governo federal, o passado de ausência completa de uma política internacional de atração de investimentos. É isso que vai estar sendo decidido nessa eleição. Vamos convidar o pessoal todo para assistir, porque a grande novidade aqui no Rio Grande não é a ruptura, é a continuidade. Não vamos interromper um Rio Grande que está crescendo e que está vencendo.